e vejam só pessoal o que vai acontecer Onofre que tinha feito uma promessa estava fazendo de tudo para melhorar vai ter uma recaída e não estou falando da bebida parece que Onofre pegou aí o padre Tenório de picuinha e sua atitude vai prejudicar não somente o padre como também a fábrica de tecidos de Violeta como também Mércia e Natan para quem não sabe quem é Nércia e Natan já falei no vídeo passado Nércia é uma prima do padre Tenório que vai ir para a cidade e vai precisar de sua ajuda para saber o motivo depois no final tem os cards mais vídeos para que possa conferir tudo vai acontecer quando Onofre descobrir toda a verdade sobre Nércia e Natan e vai decidir que ele vai fazer uma denúncia só que mais uma vez os seus planos vão ser aí frustrados o que ele não esperava é que dessa vez além de prejudicar várias pessoas vai acabar prejudicando também sua filha Letícia e sua esposa Felicidade o que vai fazer ele pedir aí dessa vez depois de tudo que fez vai pedir ajuda para o padre Tenório no caso ainda nessa etapa da novela o padre que vai largar a batida ainda também já está no vídeo aí passado o que vai acontecer ainda não vai ter largado pois ele vai denunciar para a polícia e com uma grande parte de um grande efetivo de policiais vão acabar chegando na fábrica de Violeta mas os policiais vão chegar de peito erguido exigindo e exibindo ignorância vão revirar todo o engenho de Violeta como se estivessem procurando por mercadorias ilícitas o que ele não esperava é que o delegado e seus oficiais irão maltratar Felicidade e Letícia as tratando aí com desrespeito e hostilidade e não somente ela como todas as mulheres evidenciando um grande racismo do qual irá ser aí muito uma cena muito triste e revoltante Onofre vai se arrepender e ficar arrasado ao perceber que prejudicou a todos em sua volta e vai tomar uma atitude vai se confessar com o Padre Tenório revelando tudo o que aconteceu pedindo sua ajuda dizendo que está disposto a mudar e a não cometer mais erros e agora pessoal será que dessa vez muda porque Onofre está um muda e um não muda aí que somente quando as coisas apertam para o lado dele ele decide mudar as coisas melhoram ele começa tudo de novo então vamos aguardar acredito eu que até o fim da novela ele mude deixa agora pessoal aí a playlist e o vídeo prometido aí com as informações passadas sobre a família do Padre Tenório e também sobre o namoro que ele vai assumir aí com Olívio vai largar a batida tudo que aconteceu e também novidades do passado do Padre Tenório sejam todos bem-vindos e até o nosso próximo vídeo